Olá alunos, estamos aqui hoje para o início da disciplina Metodologia Científica, que foi pensada por mim, que sou a professora Carolina Nunes, e pela professora Luanda Santos. Eu espero que consigamos colaborar no processo formativo de vocês. Nós iniciaremos com uma discussão sobre o conhecimento e seus diferentes tipos, para que depois vocês possam compreender as especificidades do conhecimento científico. Bem, o fascículo, que é uma pochila que está disponibilizada para vocês no AVA, tem mais informações sobre esse assunto. Então, eu sugiro que vocês também façam a leitura do fascículo no capítulo concernente a esse assunto, que é o assunto do conhecimento e do conhecimento científico. Mas vamos lá, vamos começar as nossas reflexões. Aqui, nesse primeiro slide, a gente percebe um quadrinho, o traço é do Maurício de Souza, e a gente pode fazer uma análise a partir desse desenho, dessa charge. Primeiramente, a gente sabe que, desde os primórdios da humanidade, os seres humanos produzem conhecimento. A nossa capacidade de observar o nosso redor e nos apropriar do ambiente, muitas vezes modificando-o, faz com que nós criemos inferências sobre os fatos. Esse quadrinho, ele está demonstrando o que eu acabei de falar. Nele, nós podemos perceber uma compreensão bastante peculiar sobre um fenômeno da natureza, um fenômeno que nós vivenciamos diariamente, que é o pôr do sol. Então, aqui a gente tem dois índiozinhos que estão dando aí uma explicação para o que eles estão vendo. Já nesse segundo slide, a gente percebe uma outra forma de explicar o pôr do sol. E essa outra forma, ela não usa dos mesmos argumentos apresentados no slide anterior. A gente pode dizer que é uma outra forma de interpretar o mesmo fenômeno, ou seja, o fenômeno do pôr do sol. Então, a partir dessas duas charges, a gente pode concluir que existem diferentes formas de interpretar os fenômenos, que existem diferentes formas de conhecer a realidade e de conhecer o mundo. Essas formas de conhecimento, Lacatus dividiu em quatro tipos. Ela disse que existe um conhecimento denominado conhecimento popular, que nós também chamamos de conhecimento do senso comum. Existe o conhecimento científico, o filosófico e o religioso, também denominado teológico. Então, vamos entender um pouco as especificidades de cada um desses conhecimentos. O primeiro tipo é o conhecimento popular, o famoso senso comum. É um tipo de conhecimento que baseia-se nas observações feitas no cotidiano, que não passam por análise mais aprofundada, também denominado senso comum. Então, uma situação na qual nós utilizamos muito esse tipo de conhecimento é quando nós vamos atravessar uma rua ou uma avenida. Por quê? Porque a partir da nossa experiência prévia, das nossas vivências anteriores, nós conseguimos calcular a distância e a velocidade do carro que está vindo ali, ou dos carros, se tiver mais de um veículo, se essa velocidade e essa distância estará adequada ou não para que nós possamos atravessar em segurança. Nós não costumamos fazer nenhum cálculo mais sofisticado, nenhuma experimentação. Todas as vezes que nós vamos atravessar uma rua. Isso aí é um conhecimento prático da nossa vida diária. É um conhecimento do senso comum. A necessidade de acumularmos esse tipo de conhecimento espontâneo parece-nos óbvia. Imagine termos que descobrir diariamente que as coisas tendem a cair, graças ao efeito da gravidade. Termos que descobrir diariamente que algo atirado pela janela tende a cair e não a subir. Que um automóvel em velocidade vai se aproximar rapidamente de nós e que, para fazer um aparelho eletrodoméstico funcionar, precisamos de eletricidade. Então, imaginem vocês, se nós tivéssemos que descobrir tudo isso diariamente, a nossa vida seria muito difícil, não é mesmo? Então, aqui a gente percebe que o conhecimento do senso comum, apesar de ser assistemático, mas ele tem o seu valor. Aqui vocês podem ter uma clareza maior das características desse tipo de conhecimento. Ele é valorativo, reflexivo, é assistemático, é verificável, porém ele é falível e inexato. Por que ele é falível e inexato? Justamente porque ele não é um conhecimento sistematizado, ele é um conhecimento que advém da nossa prática da vida diária. Então, todas as vezes que eu atravessei uma rua ou uma avenida até hoje, eu consegui calcular que o tempo e a velocidade estavam adequados. Mas pode ser que um dia aconteça algum imprevisto, eu não consigo olhar direito, ou o veículo que esteja vindo na minha direção acelere de forma abrupta. Então, são coisas que eu não tenho como controlar. Mas na maioria das vezes, na maioria dos casos, sim. Só para a gente ter uma ideia, já aqui no início da apresentação, dessa diferenciação entre o que é senso comum e o que é conhecimento científico. A diferenciação entre esses dois tipos de conhecimento se dá pela forma, modo ou método, e os instrumentos utilizados para conhecer. É importante que vocês sempre tenham em mente que não existe um conhecimento superior a outro. A ciência não é o único caminho de acesso à verdade. Porém, eu quero fazer aqui uma observação importante. É importante destacar que quando nós optamos por fazer alguma atividade acadêmica, como um curso de pós-graduação, que é esse curso que vocês estão fazendo agora, nós estamos fazendo uma opção por desenvolvermos um trabalho científico, e não um trabalho do senso comum ou de qualquer outro tipo de conhecimento. Por quê? Porque é o conhecimento científico que, ainda hoje, está na centralidade do mundo acadêmico. Mesmo que nós saibamos que há muitas discussões sobre os paradigmas, sobre o que é ciência, mas é a ciência que está na centralidade das academias. E é um trabalho científico que vocês irão desenvolver ao final desse curso de pós-graduação. Aqui nesse slide, eu também coloquei uma frase do Sócrates, que era um filósofo grego, que disse o seguinte, Então, eu acho que essa citação nos provoca, antes de tudo, enquanto professores pesquisadores, enquanto cientistas que nós somos, a assumirmos uma postura de humildade perante o nosso objeto de estudo, porque só assim nós iremos conseguir, de fato, aprendê-lo. Então, isso aí tem que estar muito claro para vocês, quando vocês forem pensar sobre o que vocês vão pesquisar para fazer o trabalho de conclusão de curso de vocês. Mas, aproveitando aqui o gancho do Sócrates, vamos compreender um pouco o que é o conhecimento filosófico. Aqui a gente tem uma definição da Marilena Schaui, sobre o que é filosofia, que é composta por duas palavras, filo e sofia. Então, a gente tem aqui uma palavra que significa amizade, amor fraterno, e a outra que quer dizer sabedoria. Portanto, o conhecimento filosófico é caracterizado pelo esforço da razão pura para questionar os problemas humanos e poder discernir entre o certo e o errado, unicamente recorrendo às luzes da própria razão humana. Então, aqui nós já percebemos uma diferenciação em relação ao conhecimento do senso comum, que é o uso da razão, o uso da razão humana. E essa razão é uma forma mais sistematizada de se conhecer, de se interpretar a realidade. Aqui nós temos algumas características desse tipo de conhecimento, que vocês podem aí comparar com as características dos outros tipos de conhecimento. O conhecimento filosófico é valorativo, ele não é verificável, porém ele é racional, ele é sistemático, porém ele também é infalível e exato. O outro tipo de conhecimento é o conhecimento religioso, é o conhecimento teológico, que apoia-se em doutrinas, que contém proposições sagradas e que foram reveladas pelo sobrenatural. Então, o conhecimento religioso tem uma característica muito peculiar, principalmente quando a gente compara com os outros tipos de conhecimento, é que ele é um conhecimento que para aquele que crer, ou seja, para o crente, ele é um conhecimento válido, mesmo que não hajam comprovações científicas daquele tipo de conhecimento. Então, aqui é realmente aquela questão que a gente diz que é uma questão de fé. Ou você acredita ou você não acredita. E são crenças que passam muito mais pelas subjetividades dos sujeitos do que por dados objetivos ou quantitativos. Essas aqui são as principais características do conhecimento religioso. É um conhecimento sistemático, ele não é verificável, não é verificável cientificamente. E ele é infalível e indiscutível, porque aquele que crê, aquele que tem fé, para essa pessoa isso é suficiente. Para a gente aprofundar e compreender um pouco melhor, vamos analisar essas duas figuras, essas duas fotos que estão aqui nesse slide. Aqui eu tenho essa dicotomia entre fé e razão. A gente sabe que há uma origem, um significado, uma finalidade para as coisas que não necessariamente passa pela razão humana. O fiel, ele se detém ao que a gente costuma falar, que é uma revelação divina, uma revelação de Deus, ou uma revelação de vários deuses, dependendo da religião da pessoa. Então, é uma questão realmente muito individual, muito pessoal, que mexe com as emoções das pessoas, que tem fé. Aqui a gente tem também uma obra de arte que se chama Criação do Homem, que foi pintada por Michelangelo. É um afresco que atualmente se encontra no teto da Capela Sistina, em Roma. É uma obra, uma das maiores obras de arte da história da humanidade, foi pintada entre os anos de 508 e 510. E é um bom exemplo para a gente entender também um pouco esse conhecimento religioso. Aqui nós podemos atestar o que foi dito anteriormente, através da visualização dessa obra. Então, vamos aqui observar essa obra de arte. Do meu lado direito da tela, eu tenho o detalhe central dessa obra de arte. Bem no canto direito, eu tenho a figura de um senhor, um ancião, ali de barbas brancas, e ao seu lado tem um homem mais jovem. Percebam no detalhe aqui da outra figura do lado esquerdo, que o dedo desse senhor está tocando o dedo do rapaz mais jovem, do homem mais jovem. Então, esse senhor de barba branca é a representação de Deus, e o moço mais jovem é a representação de Adão. Então, quando Deus toca no dedo de Adão, Deus está dando a vida para Adão, e, consequentemente, para toda a humanidade. Essa é uma forma de compreensão, é uma forma de explicação para a origem da humanidade. Outras religiões têm outras explicações, mas essa é a explicação que é fundante da cultura judaica e da cultura cristã. Portanto, do judaísmo e da religião cristã também. Então, percebam que o dedo de Deus toca no dedo de Adão, e o primeiro concebe a vida do segundo, e, consequentemente, a vida de toda a humanidade. Agora, vamos aqui para o nosso próximo slide, onde nós já vamos entrar no conhecimento científico. Vamos fazer uma comparação entre essa figura desse slide e a figura da pintura do slide anterior. Se no slide anterior, Deus dava vida ao homem, aqui a gente vê uma mão humana tocando a mão de um robô. E aí, eu achei interessante começar a falar do conhecimento científico a partir daqui. Porque o que é o conhecimento científico? É o conhecimento do real, que se baseia em fatos objetivos e é submetido à experimentação. Não é isso? Um exemplo aqui de conhecimento científico. Temos essa charge, onde um garotinho está tomando banho aí, com o auxílio da sua mãe, e está fazendo várias observações sobre a água. Então, basicamente, nós percebemos que as afirmações do garoto dizem respeito às suas experimentações com a água. Como ele a percebe a partir dos seus órgãos do sentido, especialmente do tato. Então, ele está ali experimentando a água. Ele está dizendo quando está quente, quando está fria, quando está funda. Então, todas as suas afirmações, nesse caso, são baseadas em fatos reais. Ok? Ele não está se baseando só na razão ou só em revelações divinas. É a experiência prática dele com a água. A partir daí, a gente pode entender algumas características desse tipo de conhecimento. O conhecimento científico, ele é contingente, pois suas proposições ou hipóteses têm uma veracidade ou uma falsidade que são conhecidas. Que são conhecidas como? Por meio da experimentação. É um conhecimento sempre sistemático e sempre verificável. Eu sempre tenho como comprovar que um conhecimento científico é verdadeiro ou não. Se eu não tiver como comprovar isso, então ele não pode ser considerado científico. E também ele é um conhecimento falível. Por que ele é considerado falível? Porque ele não é um conhecimento definitivo. Ele é considerado aproximadamente exato, mas nunca definitivo. Por quê? Porque novas descobertas sempre são feitas do ponto de vista científico. Então, é um conhecimento que ele está sempre superando a si mesmo. Então, uma ideia que era considerada verdade há 50 anos atrás, as novas descobertas na ciência podem comprovar que uma outra forma de explicar o mesmo fenômeno é mais adequada hoje do que aquela que nós usávamos há 50 anos atrás. Só para ficar mais claro para vocês, eu trouxe alguns conceitos sobre ciência para a gente refletir um pouco. A ciência é um conjunto de conhecimentos racionais certos ou prováveis obtidos metodicamente sistematizados e verificáveis que fazem referência a objetos de uma mesma natureza. É todo um conjunto de atitudes e atividades racionais dirigidas ao sistemático conhecimento com objeto limitado capaz de ser submetido à verificação. A ciência, portanto, constitui-se de um conjunto de proposições e enunciados hierarquicamente correlacionados de maneira ascendente ou descendente indo gradativamente de fatos particulares para os gerais e vice-versa. Há uma conexão daquilo que é ascendente indução com o descendente da adução comprovados com a certeza de serem fundamentados pela pesquisa empírica ou seja, submetidos à verificação. Aqui a gente tem um quadro onde vocês podem ter uma visualização mais profunda sobre as características desse tipo de conhecimento. Eu sugiro que vocês busquem na apostila as leituras referentes a esse tema e também outros materiais que vocês podem encontrar inclusive as próprias referências que nós usamos para montar essa apresentação. Eu agradeço a atenção de todos. Bons estudos! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti